Transcrição e Legendas Pedro Negri Os anos 80 estarão presentes neste novo conceito de bar. Para isso foram criadas vinhetas personalizadas com a marca Coke que funcionarão como um elo de ligação entre uma música e outra. Desde o fechamento de bares como Dubs, Pub Queen, Vitória e Corujinha, entre outros tantos, nossa geração não encontra mais um local que se possa pedir um petisco, beber, conversar e ouvir um bom som com conforto e sem tumulto do empurra-empurra que as novas gerações promovem. Foram alguns meses de preparação para abrir esta casa. Reuniões com agência e arquiteto e a obra em si que você acompanha rapidamente aqui e agora. E foi pensando assim que Márcio Maciel, o nosso querido Pipo, apresenta finalmente em Vitória o Coke Bar, uma eterna homenagem a Madame Raquel. Márcio Maciel, o nosso querido Pipo, Márcio Maciel, o nosso querido Pipo, Márcio Maciel, o nosso querido Pipo. Legenda por Sônia Ruberti